Olá, sou o professor Adilson da Universidade Federal de Santa Catarina do Departamento de Ciência da Informação e estou montando um vídeo-aulas sobre estudos métricos da informação, no qual esse é o primeiro vídeo. Esse vídeo é uma introdução aos estudos métricos da informação e serve para os cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação. Bem, na Universidade, desde 2011, eu sou responsável por todas as cadeiras de estudos métricos dentro do departamento e nesse meio tempo que eu venho especializando as minhas aulas, a princípio em Bibliometria, posteriormente em Arquivometria e agora, com a adequação de um tronco único dos três cursos de licenciaturas, de bacharelados, resolvi montar a disciplina de Introdução aos Estudos Métricos da Informação. Dessa forma, pretendo, nessa vídeo-aula de aproximadamente 10 minutos, esplanar um pouco o que vem a ser os estudos métricos sobre quatro vertentes. Mais adiante eu explico como vão ser essas quatro vertentes dessa primeira aula. Como uma questão básica, os estudos métricos são especificamente a quantificação dos processos e atividades dentro de algumas especialidades, dentro de algumas temáticas ou disciplinas, áreas de conhecimento. E o propósito dela é fazer a quantificação de uma forma que seja viável e que todas as pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo para simplificar os modelos e as aplicações dentro de cada uma das áreas. estratégias. Os Estudos Métricos, como o CERN, é Aplicação da Estatística para Especialidades. Dentro do que a gente vai entender como Estudos Métricos da Informação, a gente vai ter um contexto de aproximadamente oito a dez tipos de estudos métricos. Isso também a gente vai ver no decorrer dessa primeira videoaula. Dentro dos Estudos Métricos, nós temos o contexto de uma escala temporal de como ele se desenvolve. E essa escala temporal tem quatro cenários básicos. O primeiro deles a gente chama de as três leis bibliométricas e é o que vai dar o surgimento dos Estudos Métricos no mundo. Então, por um lado, nós temos a Lei de Lótica, que é para autoridades, a Lei de Bradford, que é para dispersão de publicações e a Lei de Zipf, que é a Lei de Menor Esforço, utilizada para terminologias. Dentro desse primeiro contexto, que é o que vai fundamentar a ciência da base para estudos métricos, nós temos Lótica, que vai trabalhar com autoridade e ele vai representar essa terminologia de estudos para autoridade a partir de uma regra chamada 2080, que é baseada em cima de Pareto, onde ele faz uma distribuição disso, aplicando quais são os autores mais importantes de uma determinada área, como por exemplo, medicina, e verificar dentro desse contexto se os 20% mais produtivos são representativos em termos de produtividade em relação aos outros 80%. Pareto, quando formula isso no final da década de 1890, ele vai fazer uma coisa que é voltada para a economia e para a população. Então, ele vai pegar a população mundial e vai dividir ela entre os mais ricos e os mais pobres. E, curiosamente, ele faz uma proporção que é o 2080, que é o quadrado inverso. 20% da população detém 80% da riqueza. E acontece também o contrário, 80% da população somente detém 20% da riqueza. Então, a distribuição é totalmente dispária. O que acontece é que Lótica vai provar que no meio acadêmico também existe um cenário de elite científica. Não como a economia, que é uma desproporção em relações de recursos e ganhos, mas que existe uma elite de pesquisadores. E essa elite tem, de certa forma, um monopólio da publicação dentro de determinada área de conhecimento. Em relação ao outro tipo de lei, é a lei de dispersão de Bradford, que vai ser formulada em 34. E essa formulação, ela vai se dar em três níveis. Então, ele vai fazer três escalas de 33% cada uma delas. E se dá em distribuição de revistas ou de publicações em gerais. E o que ele faz? Ele consegue dividir, por frequência, ranqueadas, um contexto bem pequeno de revistas que tem uma característica de publicação muito forte sobre uma determinada temática. Então, basicamente, o que está por trás disso é que eu não preciso recorrer a um monte de publicações, a um monte de contextos de revistas, para saber quais são as especializadas dentro da minha temática. Exemplo. Se eu for fazer uma análise muito parecida com isso na atualidade, eu vou pegar algumas revistas dentro da bibliometria e vou descobrir que tem três ou quatro que são especialistas naquela temática. Então, não vale a pena eu perder muito tempo com outras revistas para tentar publicar, porque eu sei que o escopo daquela revista vai ser bem baixo. Em compensação, vale a pena correr o risco de mandar para revistas que tenham uma grande aceitação desse tipo de temática. Por exemplo, dentro da bibliometria, a revista Sintométricas, a Journal of Informétricas, no Brasil, a revista Transinformação, que tem uma entrada muito forte. E o último ponto das leis de estudos métricos é a lei de Zipf, que é que vai trabalhar com a lei de menor esforço, que é para terminologias. E vai ser caracterizado como mais ou menos o que nós temos hoje do Google. Existe um grau de relevância muito pequeno de terminologias que representam as minhas temáticas. Então, não vale a pena eu ficar recorrendo a termos que são genéricos. Vale a pena eu recorrer a termos que são específicos da minha temática, exclusivos, às vezes exclusivos da minha temática, para que eu tenha um grau de relevância maior. E como funciona isso? Funciona da seguinte forma. O universo que eu tenho de palavras relevantes, geralmente vai ser 1% a 5%. E olha lá, em alguns casos é muito menos, é 1% e ponto. A minha segunda esfera de informações, que a gente vai chamar de informação interessante, que eu posso usar no segundo momento, ela vai me representar aí uns 20% e vai me sobrar no final como 70% a 80% de ruído. Então, essas são as três primeiras leis que, lá na frente eu vou explicar elas, na nossa terceira ou quarta aula, a gente vai aplicá-las exclusivamente para um modo. Dentro desse quadro, eu tenho um outro cenário, que são os cenários das visibilidades, ou da visibilidade informacional, que ela é feita a partir de citação e acoplamento. Citação, ela pode ser feita por frequência simples, Então, fulano tem 10 artigos e cada um dos artigos dele tem duas citações, que é um índice de citação. Mas eu posso depurar isso também, eu posso fazer outras análises que são importantes no âmbito de citação, como, por exemplo, o fator de impacto dessas citações. Então, em um percurso de dois anos, qual o impacto que algumas publicações que eu tenho fazem diferença para o meio acadêmico, ou também verificar dentro de um grau de especialidade de uma pessoa, de um pesquisador, qual é o seu índice H em um determinado período. O que seria esse índice H? Seria os trabalhos mais relevantes dentro de um determinado período. E alguns autores que hoje são bem renomados, eles têm um índice H de uma trajetória de mais de 50 artigos citados com mais de 50 citações. E, por último, dentro desse cenário, nós temos o acoplamento bibliográfico, que ele é um pouco diferente da citação. A citação é simplesmente verificar quanto que uma pessoa tem de citação. O acoplamento não. O acoplamento é verificar um conjunto de autores que sempre são citados em conjunto. Isso quer dizer que esses caras, epistemologicamente, dentro de uma área, eles são as mais representativas. Para o nosso próximo encontro, a gente vai pegar os outros dois pontos de debate, que é, especificamente, as bases de dados que nascem a partir da década de 70, e as especialidades de estudos métricos, as tipologias de estudos métricos. Por hoje é isso. Fiquem em casa. E, na sequência, a gente já começa a próxima aula. Obrigado.